Música Inaugurou em Nova Mutum a loja Duas Marias, trazendo conceitos da moda com preços acessíveis e qualidade. Música As proprietárias acreditaram no potencial de Nova Mutum e tiveram vontade de abrir uma loja aqui. Elas já são do segmento de moda em Cuiabá e sonham ter várias lojas pelo estado. E eu sempre tive o sonho de empreender aqui em Nova Mutum, de colocar esse segmento que nós estamos, que é de moda feminina, e colocar aquele preço e aquela qualidade acessível onde todo mundo pudesse vestir e andar bem de Duas Marias. Música A expectativa das proprietárias são as melhores e se surpreenderam com a cidade por ser muito acolhedora. Nova Mutum eu não imaginava que era uma cidade tão acolhedora, que acolheria nós tão bem, né? E que faria um papel muito importante para a gente aqui na Duas Marias, né? Uma cidade que sempre tem capacidade para mais de 300 mil habitantes, então foi uma cidade que me surpreendeu muito e está aí presente, trazendo assim qualidade, preço acessível, para todo mundo se vestir bem, com qualidade, espero ficar bem conhecida aí. A loja fica situada na Rua dos Cedros, número 718W, no centro da cidade. Faça uma visita e aproveite as novidades que devem chegar toda semana. Eu desde já quero convidar todos vocês aqui para conhecer a Duas Marias. Nós ficamos aqui do lado do salão do Eduardo Felipe, famosíssimo aqui também na cidade. E eu quero convidar todos vocês. Seja muito bem-vindo a Duas Marias. Música Música